Música Eles aprontaram todas em 2007 Respira, ti, ti, calma E agora chegou a hora de rever as confusões que deixaram o lar doce lar dessa grande família ainda mais animado Um brinde ao popozão, ao novo popozão Ei, sem vergonha Marilda Toda quarta você vai se divertir com os melhores momentos da grande família Como deve ser a sua cerveja Deve trazer boas recordações Deve levar a grandes emoções Deve dar uma aldeia sem envolve Deve te deixar alto a estrada Deve ter valores e a força do seu país Deve ser a que todo o mundo sempre quis Deve ter um sabor especial E mais sabor só pode ser no cal Saboreie com moderação A vida é uma grande estrada Cheia de bons e maus caminhos Há momentos em que é preciso correr Outros em que sabe bem andar mais devagar O que vale a pena parar e apreciar o momento Nesta viagem é bom saber com quem podemos contar Para manter a boa forma E ainda, Ana Furtado Aprontando uma divertida brincadeira com Samara Felipo Chegou a hora de fazer mais uma vítima aqui no Estrela Neste sábado, tem um programa feito para brilhar Estrelas De segunda a sexta, você tem um encontro marcado com o Jô Eu estou só começando E você vai se divertir Nós temos esse corpinho que nós já malhamos juntos Se emocionar Você continua maravilhosa Se apaixonar Vamos gastar um bloco só para ficar olhando para ela Afinal de contas, quem resiste a esse gordo? Beijo do gordo para você De segunda a sexta, você é o convidado especial do programa do Jô Doze Doze Seis Nove Oito Seis Seis 6,25 Ganhe 6,25% ao ano aplicando as suas poupanças em dólares Super Poupança BFA Começa o ano a ganhar A vida é uma grande estrada Cheia de bons e maus caminhos Há momentos em que é preciso correr Outros em que sabe bem andar mais devagar Ou que vale a pena parar e apreciar o momento Nesta viagem é bom saber com quem podemos contar Por isso, estamos juntos Para melhorar o serviço aos nossos clientes A Toyota de Angola abriu mais uma oficina no Morro Bento É Luanda Toyota de Angola O seu engenho O Brasil é aqui Toda quinta, vamos viajar juntos de norte a sul do país Conhecendo belas paisagens E as curiosidades de um povo Com uma rica cultura E cheio de histórias para contar Toda quinta, você vai descobrir que o Brasil é aqui